Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando dos mitos e verdades a respeito da menopausa e também da saúde da mulher. A doutora Maíra está respondendo pra gente todas as dúvidas e verdades a respeito deste assunto. Doutora, a gente já tem participações, quem mandou pra gente, não tem o nome até agora, mas diz assim, o que fazer quando a menstruação está completamente desregulada? O que a gente pode falar pra ela, doutora? Você prefere explicar naquela imagem que a gente tem? Vou pedir pra nossa produção colocar a imagem que a gente tem aqui e a gente vai explicar, esse é o esquema do ciclo menstrual da mulher pra gente conseguir entender um pouco a respeito desse assunto. O que a gente pode falar pra essa pessoa, doutora? Então, a gente vai dividir a fase da mulher na menarca, a fase do período fértil, tá? Na menarca e o final do período fértil se chama a menopausa. Depois da menarca vem exatamente a idade fértil da mulher, que é a idade que ela pode engravidar. A idade em que ela ovula todo mês, teoricamente, pra pacientes que não tem nenhum tipo de problema. E depois da menopausa vem o climatério, né? Ou pós-menopausa, que seria aquele período que a mulher não pode mais engravidar. Então, a idade fértil compreende somente aquela idade em que a mulher pode gerar um neném. E antes da menarca vem a infância, né? Pacientes que têm irregularidade menstrual. Eles chamam de menstruação desregulada. A gente primeiro tem que saber se realmente a menstruação tá irregular. Tem muitas pacientes que acham que o ciclo menstrual tem que ser igual um relógio. Se eu menstruei dia 10 de agosto, eu tenho que menstruar dia 10 de setembro, dia 10 de outubro. E infelizmente não é assim. O ciclo menstrual, ele pode variar do intervalo de 28 dias até 32 dias. Dentro desse período, de 28 pra 32, ele tá normal. Se vier com menos de 28 dias, a gente chama de polimenorréia. Ou seja, a paciente menstrua mais de uma vez no período de 30 dias. E se ela menstruar menos de uma vez no período de 32 dias, a gente chama de hipomenorréia. Ou oligomenorréia. E se a paciente ficar sem menstruar, a gente chama de amenorréia. Então, quando a paciente chega com essa queixa, que é muito comum no consultório, de que a menstruação tá irregular, a gente precisa pegar os últimos 6 ciclos dela. Ela tem que ter anotado no calendário direitinho. As últimas 6 menstruações dela, pra gente calcular se a menstruação tá dentro desse período ou não. Se realmente a gente constatar que a menstruação está irregular, a gente precisa pesquisar. Fazer exames de hormônios, que são exames de sangue, feitos no laboratório. E fazer uma ultrassonografia transvaginal pra ver se essa mulher não tá com nenhum tipo de alteração anatômica no ovário, que são os ovários policísticos, ou dentro do útero, que possa estar justificando essa irregularidade menstrual. Caso seja constatado que seja algum problema hormonal em pacientes que estão no período fértil, não as pacientes que estão próximas da menopausa, a gente normalmente trata isso com hormônio, ou seja, com o anticoncepcional. Se for constatado que a paciente esteja perto de entrar na menopausa através dos hormônios, a gente também pode começar a fazer uma terapia de reposição hormonal pra tentar regular isso daí. Mas deixar bem claro pra paciente que ela já pode estar tendo sintomas de que vai entrar na menopausa. Agora, doutora, você falou a respeito dessa questão de anotar os dias, né, durante seis meses. E se por um acaso essa mulher nunca anotou um ciclo, por exemplo, ou tem um mês sim, o outro não. O que a gente pode fazer a respeito disso? Então, se a paciente já chega no teu consultório e diz, doutora, eu não menstruo todo mês, aí você já sabe que tem alguma coisa de errado, realmente. Né, diferente de uma paciente que diz, não, eu menstruei mês passado, ah, mas você lembra já não. Aí você pergunta, foi no início, foi no meio, foi no fim, pra você ter mais ou menos uma noção de data. Mas se ela realmente disser, não, mês passado eu não menstruei, eu passo do... Então, isso tem que ser investigado, porque além de alterações do próprio ovário, pode ter alterações da tireoide, que podem ocasionar a ausência da menstruação, como hipotiroidismo. Tem que investigar, realmente. Bom, doutora, a gente tem uma outra pergunta e diz assim, gostaria de saber, quando estamos menstruada, não podemos comer ovo? Por que motivo e se isso prejudica na menopausa? Isso, na verdade, é um mito que é bastante comum a gente ouvir, né? Então, quando eu era adolescente, realmente, existia o mito de que não podia comer ovo, que a menstruação ia ficar fedorenta, não podia comer melancia, que ia sangrar mais. Mas, na verdade, isso é mito, não prejudica, não existe nenhum tipo de alimentação que vá prejudicar nem a menstruação e nem a menopausa. Então, é mito, realmente. Não pode prejudicar a saúde. E tem uma outra pergunta que mandou pra gente, foi a Adriana, do Acre, que está nos assistindo. Beijo pra você, Adriana, para todas as pessoas que estão em Rio Branco e até mesmo em outros municípios. E ela diz assim, doutora, é possível uma pessoa de 30 anos entrar na menopausa? Ou seja, menopausa precoce? Sim, é possível. Porém, isso tem que ser investigado, porque existe alguma outra causa que está levando essa paciente a entrar numa menopausa precoce. Ou síndrome dos ovários, síndrome de falência ovariana precoce. Quando os ovários param de produzir os hormônios femininos e realmente há uma ausência de menstruação. O que nos preocupa é que as pacientes são muito jovens, elas estão nessa idade fértil, muitas ainda não têm filhos, entendeu? Então, assim, precisa começar uma terapia de reposição hormonal urgentemente até pra essa paciente não desenvolver os outros sintomas que vêm no climatério. Porque ela é muito jovem, a qualidade de vida dela fica realmente prejudicada. Inclusive, a gente soube de um caso em que a pessoa entrou na menopausa precocemente e que ela teve que tomar um medicamento como se fosse um anticoncepcional pra poder retardar essa menopausa. Então, o anticoncepcional, nesse caso, ele funcionou como uma terapia de reposição hormonal. É o TRH. Porque, com certeza, ela era muito jovem e a médica quis impedir que ela tivesse todos esses sintomas. Então, nesse caso, é indicado o anticoncepcional. Sim. Agora, quanto que é indicado o TRH? No caso da menopausa, por exemplo. Pacientes muito sintomáticas que vão aparecer depois dos sintomas que a gente vai explicar. Eu vou pedir pra nossa produção colocar a nossa tela interativa número 6 que vai trazer outros sintomas pra gente e a gente vai discutir um pouco a respeito disso. Então, é pessoas que sofrem muito com isso. É. Hoje em dia, a gente tá indicando terapia de reposição hormonal pra praticamente todas as pacientes. Porque, o que é que acontece? Hoje em dia, a qualidade de vida das mulheres e a longevidade tá aumentando cada vez mais. Né? Antigamente, na época das nossas avós, uma mulher de 60 anos era considerada uma mulher velha. Hoje em dia, não. Uma mulher de 60 anos não é mais considerada uma velha. Não é verdade? Ela ainda tem muito tempo de vida pela frente. Então, assim, a terapia de reposição hormonal vai ajudá-la a ter uma melhor qualidade de vida desses anos que vão vir pela frente. É muito comum o paciente chegar no consultório com questões de diminuição da atenção e da memória, que podem ser causadas também pela insônia, né? Perda de massa óssea, que na verdade é osteoporose, que pode ser diminuída com o uso da TRH. Aumento do risco cardiovascular e aumento do colesterol também, uma coisa leva a outra. Alteração da distribuição corporal de gordura, onde a mulher vai começar a acumular mais gordura na barriga e nos flancos. E depressão causada justamente por aquilo que eu já tinha falado antes da síndrome do ninho vazio, que é o momento que os filhos estão saindo de casa. Às vezes é o momento que elas estão parando de trabalhar, estão ficando dentro de casa, se sentindo solitárias, sem ter muita coisa pra fazer. E tudo isso tá associado à depressão. Agora, todos esses sintomas, é normal no climatério? Sim, todos eles fazem parte do climatério. Porém, algumas pacientes apresentam mais, outras pacientes apresentam menos. Eu não vou te dizer que é impossível uma paciente chegar na menopausa sem apresentar sintoma nenhum. Existem mulheres que entram na menopausa, numa bônus, sentem, ah, não se fortalece nada, não fazem terapia de reposição hormonal. Mas isso não é o comum. O mais comum é as pacientes chegarem no consultório queixando principalmente de ressacamento vaginal, diminuição da libido e insônia. E os calores também, que são, principalmente aqui na nossa região, que incomodam demais, né? Onde mata bastante, né, doutora? A gente tem uma outra participação e diz assim. Oi, bom dia. Gostaria de saber se o estresse pode interromper a menstruação. Às vezes, eu não menstruo. Alguns fatores realmente podem ocasionar a menor ré, que a gente chama ausência de menstruação. Perda de peso, muito rápida. Aumento de peso, excessivo. As grandes atletas, normalmente, elas não menstruam. Essas corredoras, essas atletas, jogadoras de vôlei, normalmente elas ficam sem menstruar. O estresse é outro fator que realmente pode causar uma alteração hormonal, que deixa a mulher com ausência de menstruação também. E é, inclusive, o clima. Às vezes, uma paciente que mora aqui em Manaus, que vai viajar para um lugar muito frio, ela tem essa alteração de temperatura, inclusive isso pode desregularizar a menstruação dela. Agora, por que as atletas não menstruam? Justamente por alterações hormonais. Elas acabam produzindo mais hormônios masculinos do que femininos. E, às vezes, elas também tomam anticoncepcional para não menstruar, porque atrapalha a performance delas. A questão da suplementação alimentar, de suplementos, justamente no caso das atletas, que precisam dessa energia, desse ganho de massa magra. Isso influencia, doutora, nessa questão da interrupção da menstruação, até mesmo na menarca? Não. Na menopausa? Não, da suplementação de alimentação, não. Mas, algum outro hormônio que ela possa usar para ganhar massa, sim. Então, os suplementos que são usados aí para musculação, por exemplo, pode alterar. Tem que ver se a paciente só está usando suplementos ou se está usando algum outro hormônio que possa alterar. Às vezes, elas usam hormônio também. Também, é. Agora, doutora, em relação à intensidade desses sintomas, a gente já falou que pode variar realmente. A pessoa pode apresentar só um sintoma, como pode apresentar todos os sintomas? É, existe um questionário que a gente faz para pacientes que estão no climatério, que a gente vai pontuando a quantidade de sintomas que ela tem. Existe uma pontuação para cada tipo de sintoma que ela tem. Existem pacientes que só chegam com a queixa de fogacho, que seria aquele calor. Existe pacientes que já chegam com todas as queixas. Você pergunta, ela tem a pontuação máxima, porque ela tem tudo isso aí. Mas, realmente, varia de paciente para paciente. O tratamento também vai diferenciar? Diferencia. Diferencia, inclusive, para pacientes que têm útero e não têm útero. Entendeu? Para quem tem útero, a gente usa um tipo de hormônio. Para quem não tem útero, a gente usa outro tipo de hormônio. Agora, tem como a gente diminuir esses incômodos, doutora? Tem. Fora a terapia de reposição hormonal, às vezes a gente precisa entrar com o antidepressivo também. Ah, no caso dessa depressão também, como a gente falou, que apresenta também sintomas mentais, né? Enfim. Mas o antidepressivo, ele não vai atuar somente na depressão. Ele vai atuar também nesses sintomas vasomotores, que seriam os fogachos, a sudorese. Eles também atuam nisso daí. Também. Agora, doutora, tem algumas pessoas que relatam para a gente que não podem fazer o uso, por exemplo, do anticoncepcional ou de reposição hormonal. Por que isso acontece? Acabam tendo efeitos colaterais, por exemplo, não se adaptando a essa medicação. Além dos efeitos colaterais, pacientes que tiveram histórico de câncer de mama, pacientes que têm histórico de câncer de mama na família, ou que têm algum problema no fígado, tem contraindicação de fazer terapia de reposição hormonal. E aí, às vezes, a gente realmente precisa lançar a mão dos antidepressivos e de apoio psicológico e, às vezes, psiquiátrico também. Inclusive, tem falando sobre a questão dos comprimidos que fazem mal à pessoa, se existe uma outra forma de tratamento. A gente pode, então... A gente tem hoje, nessa questão dos medicamentos, uma tecnologia muito grande. Aumentar ou diminuir essa quantidade de hormônio, doutora? É. Tem pacientes que realmente têm intolerância a fazer TRH por via oral, ou seja, tomar o comprimido. É igual pacientes que tomam anticoncepcional. Mas a gente tem TRH que existe em adesivo, tem TRH que existe em gel, que a gente manda manipular e passar no braço ou na coxa. Tem TRH que é um implante, você coloca um flaconetezinho, tipo de plástico, os debaixo da pele e esse implante fica liberando o hormônio durante seis meses. Então, assim, para pacientes que têm intolerância gástrica, realmente elas podem lançar a mão desse outro tipo de tratamento. Bom, doutora, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas a gente vai continuar falando a respeito desse assunto. Você, de casa, se ainda não participou, aproveite. Nós vamos para um rápido intervalo. Lembrando que você pode enviar o WhatsApp para a nossa produção. Anota aí o número. 92, Código de Manaus, 981-83-6285. Fique à vontade para conversar com a nossa especialista do dia. A gente volta já. Até lá. Tchau. 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 Tchau.